Se eu perguntasse pra você, se eu falasse pra você, olhe pra trás, olhe pra sua história e perceba todas as vezes nas quais você teve vontade de desistir. Eu tenho certeza que se eu falasse isso pra você, com certeza você identificaria, sem demora, situações na sua história, situações na sua vida, diante das quais você teve vontade de desistir. Pode ser que você esteja enfrentando um problema sério, um problema grave na sua casa, na sua família, no seu trabalho, dentro de você. Tem tantos problemas complexos que começam dentro da gente, não é? Quantas pessoas eu não encontro com depressão? Quantas pessoas eu não encontro enfrentando dificuldades profundas na vida? Quantas pessoas que eu não encontro, que estão prestes ali a, como diz o ditado, chutar o pau da barraca? Tá difícil. E as vezes essa desistência, não quer dizer que a pessoa vai deixar de viver, mas em algumas áreas específicas da sua vida, muitas vezes, as pessoas têm essa tendência a querer desistir. Não é nem tendência, muitas vezes o fardo é pesado mesmo. As vezes nós temos até motivos, entre aspas, motivos, que querem nos levar a uma desistência. Que querem nos levar a entregarmos os pontos. Eu digo pra você, você não pode desistir. Deus não quer que você desista. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe. E Ele está te dando uma ordem nessa manhã. Não desista. As suas forças acabaram. Mas as de Deus não. Busca nele. Porque enquanto você buscar em você mesmo, você não vai conseguir. Mas busca na fonte da força, que é Jesus Cristo. Na fonte de água viva. Porque Ele vai te renovar. Porque Ele vai renovar suas energias. Físicas, psíquicas, espirituais, emocionais, não sei. Muitas vezes a gente desanima, porque a gente fica olhando somente pra... Nós olhamos somente pra nós mesmos. Você não vai conseguir superar certas coisas. Mas a sua confiança não pode estar somente em você. O que pra você é impossível, pra Deus é extremamente possível. Mas você precisa confiar nele. Você precisa buscar força no lugar certo. Não somente no seu coração. Não somente nas suas teorias. O que mais faz as pessoas sofrerem é que as pessoas têm uma dificuldade tremenda. Nós temos uma dificuldade tremenda de nos adaptarmos com a vida e de lidarmos com as decepções que a vida vai nos apresentando. Tem gente que acha que a vida tem que ser do jeitinho que ela programou na sua mente. Quase nunca a vida vai se dobrar aos nossos gostos. Quase nunca. A gente tem que saber se adaptar, tem que saber ser feliz, mesmo diante daquilo que não dá certo. Mesmo diante das coisas que a gente perde. E eu já digo mais uma vez pra você afirmando, não desista. É uma ordem de Deus. Não desista. Deus está contigo.